Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mussatti e neste vídeo irei mostrar para vocês as fatos do Jungkook para a Seven. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Como todo mundo já deve saber, no dia 14 de julho, Jungkook do BTS finalmente irá realizar a sua estreia oficial como solista, com o lançamento do single digital intitulado Seven. E para começar a divulgação de Seven, a Big Hit disponibilizou as músicas Stewie Phil e My You do Jungkook em todas as plataformas musicais do mundo inteiro. E mesmo sendo uma música lançada em 2020, Stewie Phil permanece em primeiro lugar no chart global de músicas do iTunes por mais de quatro dias consecutivos. E também a Big Hit está colocando vários banners do Jungkook para a Seven em vários lugares diferentes ao redor do mundo, como por exemplo na Coreia do Sul, nos Estados Unidos e em diversos países da Ásia e também da Europa. E aí They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that can make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck, I'ma keep chasin' E agora, no dia 6 de julho, finalmente foram divulgados os pôsteres promocionais oficiais do Jungkook para a Seven. E agora, eu irei mostrar todos eles para vocês. E agora, no dia 6 de julho, finalmente foram divulgados os pôsteres promocionais oficiais do Jungkook para a Seven. E para quem quiser as fotos, todas elas estão disponíveis no meu blog e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E logo após divulgar os pôsteres de Seven, também foi divulgado pela Big Hit um vídeo conceitual do Jungkook para promover o single. E após 19 horas desde o seu lançamento, o vídeo já contava com mais de 2,1 milhões de visualizações no YouTube. E logo depois disso, o diretor de performance da Big Hit, que coreografou o Run-BTS e muitas outras músicas do BTS, fez uma postagem em seus stories no Instagram falando sobre Seven. Ou seja, ele também deve ter coreografado a música. Então, já podemos esperar um trabalho magnífico para o debut solo do Jungkook. E também, logo em seguida, o empresário americano Scooter Brown, conhecido por trabalhar com o Justin Bieber, e que recentemente também conheceu o Jungkook, fez uma postagem em seus stories no Instagram e um comentário na publicação com as fotos de Seven, dizendo que as pessoas não fazem ideia do quão grande será isso. E também, o Jojo Wright, que é um famoso apresentador de rádio norte-americano, falou que já ouviu Seven e que a música está incrível, e que todos os ARMYs irão ficar chocados quando ouvirem ela. E também, o Ho-Boon Song, que é o manager que trabalha com o BTS desde o início, fez uma postagem no Instagram falando sobre Seven, e na legenda ele escreveu assim, Nosso máquina e fofo, ele cresceu muito. E assim que as fotos do Jungkook para Seven foram lançadas, os ARMYs logo notaram muitas semelhanças com as fotos do Jimin para o álbum Face, o que pode ter sido apenas uma coincidência, ou talvez uma referência. Mas só saberemos a verdade no dia 14 de julho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Mas e aí ARMYs, o que vocês acharam das fotos do Jungkook para Seven? E como estão as suas expectativas para a música? Deixem aqui nos comentários, porque eu realmente quero muito saber a opinião de vocês. Eu fiquei realmente muito chocada com as fotos do Jungkook para Seven, porque no anúncio do single dizia que essa seria uma música de verão. Então eu estava esperando algo mais colorido e fofo, e pelo jeito não vai ser nada assim. Mas de qualquer modo, eu estou realmente amando essa vibe que o Jungkook está transmitindo com o Seven. E sinceramente, eu não faço a mínima ideia de como será a música ou o MV, o que me deixa ainda mais ansiosa para o que o Jungkook está nos preparando. Mas eu tenho certeza que Seven irá me surpreender demais, e que esse será um debut histórico. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E se você quiser ver mais vídeos como este, se inscreva no canal e ative as notificações para ver todos os meus novos vídeos. Visite o meu blog, Bibi Leitura, e me siga nas redes sociais, que eu sempre estou postando novidades. Tchau e até os próximos vídeos!